Olá, mamãe! Tudo bem com você? Meu nome é Gabriela Kangussu e eu sou a treinadora do Mamãe Sarada. Nesse vídeo eu vou falar tudo sobre dor muscular de início tardio. Então fica comigo até o fim para descobrir tudo sobre o assunto. É comum sentir dor após o treino? Sabe aquela dorzinha que a gente sente horas ou dias após se exercitar? Então, essa dorzinha é conhecida como dor muscular de início tardio. Agora, vamos entender um pouquinho por que ela acontece. O exercício provoca microlesões no seu músculo, gerando uma inflamação. Por isso você sente dor. Porém, isso faz parte do processo no qual seus músculos ficarão cada vez mais fortes. E atenção! Não faça uso de analgésicos ou anti-inflamatórios. Eles podem atrapalhar a sua recuperação e inibir o seu ganho de massa muscular. Portanto, não desanime quando as dores aparecerem. Persista, que logo elas passarão e você colherá os frutos do seu esforço. Agora que você já sabe tudo sobre dor muscular de início tardio, eu deixei aqui um link na descrição desse vídeo para você se inscrever agora no Mamãe Sarada e ter acesso a todos os programas da plataforma Queima Diária. Se você gostou desse vídeo, compartilhe nas redes sociais para que essas informações ajudem o máximo de mamães possíveis. Eu te espero no próximo Mamãe Sarada TV. Beijinhos e até lá!